E aí, matou a vontade de colocar o Jetta na pista? Mandei, saiu o Labaredas! Cê é louco! Rapaziada, o golzinho acabou de ir pra grama ali, né? Opa, rapaziada! Começando mais um vídeo top aqui no canal, mais um daily vlog. E olha, hoje a gente tá indo lá pra Speed Junk. Vai ter corrida com uma parte famosa, uma parte carro forte. E depois da Speed Junk, a gente vai voltar pra casa, se arrumar e ir pra uma festa fantasia, num track day, irmão. É mito! Festa fantasia, track day é mito, com churrasco na pista ainda. O próprio Instagram dele é churrasco na pista, então, fechou. Bora curtir o dia. Então, a gente vai encontrar a Letícia Zebalos, aquela famosinha, a menina famosinha do Subaru Amarelo. Tá aqui no Tuchinha, e partiu. E aí, papai? É uma pedida deficiente formal, viu? Eu já tô tirando, senhor. Não tá bravo não, tá? Desculpa. Desculpa aí, Tuchel. Desculpa, desculpa. Ô, esse daí que é o famoso Blue Celta? É, o Blue Celta, pai. Gostou? Pode ser seu, por apenas 45 reais. Nossa, vambora. Dica de passagem? Pra quem não sabe, esse é o Pedro, meu irmão. A diferença é que a gente tinha os dois andava de carro vermelho, e agora só ele. Mas ele vai trocar também. Você vai colocar a mesma cor, né, irmão? Hã? Você vai colocar a mesma cor do jet também, pra gente continuar com o carro igual. É lógico, eu sou sou fã. Eu te amo, né? Me engravida. Me engravida? Vou no cara de uma Porsche vermelha. Faz coraçãozinho pra você que você zerou o game, mano. Você viu o tanto de carro que tá aqui já, velho? Tô indo pro mesmo lugar, gordinho. Olha aí quem chegou no rolê, Bezebalos. E aí, eu quero chupir a mostarda, né? Rapaziada, você liga esse Tesla aqui na frente, velho. Ai, que não dá pra ver agora. Você foi pra cima, vai ser... Olha o Tesla. E aí, o Tesla é forte ou não dá? Cara, ele é forte, natureza, logo é torque, re, instantâneo, velho. Faz graça, né, Alí? Ah, 160 caras, cara, que ele não zoou, cara. Ah, rapaziada, aparentemente o caminhão tombou aqui na estrada, parou tudo, velho. Cadê? Cadê? Nossa, velho. Lito, hein? Ah, porra. 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 Deu passagem empurrando, maluco, velho. Tá em choque, né, se a gente trazendo. Agora sim, oficialmente chegamos. E aí, vai colocar o diretor na pista hoje? Não sei, tem muito carro fraco, né, ficar humilhando os caras foda, vai ter RS3, a UGT TRS, a 1M, Civic SI Turbão. Se esse cara tá uma pau pra mim, eu não quero deixar os caras tristes, tá ligado? Ah, entendi. É, faz sentido a sua opinião. Pena que eu não te perguntei. Olha essa Porsche. Lindo, neninho. Oi? Tem um Jetta do seu lado e você vai se olhar pra Porsche? Ah, eu só olho pro carro bom, né? Ah, rapaziada, o Civic do Viparreira aqui, ó. Cortador de crema! E esse escapamento, velho? Sim. O bagu é brabo. Será que tá reto? Imagina, tá não. Esse que é M3? Não, 335. 335. Lindo, hein? Ô, mas o mais bonito é isso aqui, ó. Parreirinha? Ah, cê é louco, velho. Olha essa roda. Que coisa linda, velho. Nem tô falando do carro. Tá bem? Você vai levantar? Eu não vou. E aí, Gatão? Me fala que esse capô é de carbono de verdade. É lógico, porque é lógico, né? Pra dar uma aliviada de peso. E aí, Gatão? Tranquilo? É. O capôzinho agora e os bancos, né? Vamos ver se dá uma aliviadinha de peso. Você já passou aqui? Não, primeira vez que passar. Na verdade, nem vou puxar agora, mano. Eu achei que dava pra deixar o carro ali embaixo. Vou esperar meu pneu chegar. E aí, ó. Ah, se trouxe o outro banco. 10 e 88. 17? 18. 19. Só tinha 19, que legal. 2, 4, 5. É o que dá, né? É o que dá. Melhor que isso aí, né? Fechei mais uma coisa de botão? Não. Só o nível peso? Só o peso. Deixa eu exalar, vocês estavam me xingando. Tamo junto, mano. É nóis. Se tivesse falado. Boni. Qual é mais bonito? Eu ou... O S&E? Ah, o Boni. ginga assim. Ai, né? Um . A e a a a a a a a. A 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 a... Mano, dá um ligue nessa... É a 3? Carro bonito, velho. Olha esse body kit, mano. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na The Brasil. Eu sou o Japa e hoje, rapaziada, a gente tá no churras na pista. Um evento meio fechado assim, só pra os mais chegados, tá ligado? E, mano, tem muito carro diferenciado, então vou mostrar pra vocês aqui. Primeiro de tudo, vocês já viram o policial desse tipo aqui, ó? Oi, esse FBI tá meio diferente, né? Family body inspector. É FBI meio... Meio Brian. É, meio Brian? Não tô entendendo. É porque é o FBI que representa a cultura LGBT, otário. Ah, entendi. Faz sentido. Ele tem o cacetete. Cadê o cacetete? Tá na... Meu pau tá na mão da Giovanna. Cadê o cacetete do... Ah, essa daí é a Giovanna. A presidiária. Rapaziada, olha isso. Isso aqui, ó. Segunda. Ó. Troquei uma tafala, comecei. É assim, ó. Ó, viado. Solta um pouquinho aqui. Na cara. Larga meu pau. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Olha como que um tetraplético pega no pau. Peraí, tira meu celular aqui. Mas é que tá muito grande. É. Eu vou andar assim. Ele tá acostumado. Quer dizer, eu não vou andar, né? Quero ver alguém ficar na frente. Vou perder meu cacetete. Nossa. Vai passar a rola em geral. Vou transar. Tá só girando a roda agora. Tá aparecendo uma coxinha agora o colete. Olha, se liga. É. O colete inchando. Rapaziada, tá definido. O novo apelido do Dub agora é coxinha. Olha o formato dele. E aí, coxinha. Vou ver. Eu já não mando. Nossa, agora você tá preso. Agora eu sou o podoplédico. Não, Pera. Você que não é UFBI. Agora eu sou o podoplédico. É, ele que me prendeu. E você que tá puxando ele. É, que é meu cachorrinho. Rapaziada, o novo apelido do Dub. Não é mais coxinha. Agora é boneco da Michelin. Boneco inflável. Boneco de posto, tá ligado? Imagina o Dub fazendo aquele... Uuuu. A gente foi tentar arrumar aqui. Mas não tem pior. Você não soltou. Tá, vai aparecendo uma coxinha. Você não soltou aqui. Tá preso. Ah, tomando o cu, hein. Você soltou errado, tio. Você é muito burro. Aí, olha o Barba. Se vocês já estavam com medo dele normalmente, imagina agora. Ficou mais gato. Fala aí. Fala aí. Olha o que minha mulher fez. Meu Deus. Fala lá sobrando algum tipo de violência. Faça assim, ó. Ô Dub. Ô Dub. Que isso? Olha esse Evo, mano. Esse aqui, pra quem não sabe, tem vídeo no canal andando nele. Esse Subaru aqui é lindo. Eu acho que é o WRX. Esse aqui é raro, hein, rapaziada. E é lindo demais, velho. Na boa, vocês preferem esse preto aqui? Ou esse daqui? Esse aqui, se eu não me engano, é o GCzinho. E esse daqui é o Blob Eye. Blob Eye? É. Acho que é o Blob Eye. Se eu tiver errado, comenta aí embaixo. Um monstro que deixou o escapamento do jetão. Top. E aí, beleza? Top, top. Ô. Ele só anda dando pipoco agora. Essa é a ideia. É. Cara doido. Nossa. Ô, na boa mesmo. Eu acho que o cupê tinha que ficar dessa cor. Pra quem não sabe, esse aqui é o cupê do Ninja Clustons. Sabia? É? É youtuber. Fala o canal dele aí, que eu vou deixar. É Ninja TV, eu acho. Ninja TV? É do Ninja. Mas acho que o seu cupê tinha que ficar dessa cor. Ou o laranja. Esse carro tá bem voltado, né, mano? E tá de B, não tá de D, não. Ô, esse up aqui tá do mal, hein. É esportivo, cara. Não, tem o enfermeiro, tem a enfermeira, tem a prisioneira. A detenta. E tem o coxinha. O coxinha. Eu tenho visto o coxinha. Cara, eu sou o K70. Não, não. O coxinha não, ele é o Kibe. Ó, ei, ei. Ô, ô, o, o. Cuarta. Cuidado, hein. Ai, rapaziada, vamos pegar uns churras. Olha os jogos. O Barba tá doido pra pegar uns churras. Oh, howdy in six. Howdy in six, aí, ó. Os jogos começam. Desafio. Eu vou mudar o spoiler. O Barba perde. Desafio. Fazer o Peugeot pegar. Nossa, véi. É, roupa de cart. Eu achando que era o pessoal fantasiado. Ah, rapaziada, já que não conhece, essa é a parte aqui, a loxonete do cartódromo. Aí a galera fica sentada aqui, é tipo camarote e tal. É muito louco. Vamos ver agora se tem churrasquei pra nós, né? Não, mas fala aí. O quê? O que você vai comer? Ningúr, só. Ó, é todo o negócio queijinho, meu. Ó, o que você comeu sem casca. Ó lá, vamos ver uma coisa? Quer postar conta? Quem tá na organização da entrega das carnes é um gordo. Você pode ter certeza. É sempre ter um gordo. Ó lá, ó lá. Ó lá, certeza. O que você quer, Barba? Eu quero o espeto do açougueiro aí. Ah, e é com eles ali, que eles são açougueiros. Você pede a linguiça do açougueiro ali, viu? Ô, essa linguiça aí. Tá pequena essa linguiça, hein, chefe? Poxa, aqui, ó. Tá. Vou pegar a carne aqui. É só um, tá, Barba? É um pro dub, um pra vir. Um pro meu irmão. Um pra vir que levante e vem andando. Nossa, velho. Eu vi que levante e vem andando. O inferno te aguarda com o tapete vermelho, tá vendo? É, ele que vem correndo. Aí, ó, chegamos. Aí, ó, fui liberado só três espetos pra nós aqui, ó. Bom, meu churrasco tá sendo feito. Não, tá meio cru ainda. Ainda? Tá meio cru, mas da capeta dá pra virar. Não, acho que tá no ponto já. Não, não, tá muito oco ainda. Eu gosto assim, hein? Casca de madeira. Tem que bater na... Bater na cara aí. Não, bater no pau é foda. Não, agora chegou a Bruna, ela tá de... O que que cê tá... Fala, o que que cê tá fantasiada? Tô de coelhinho da Playboy e versão drift. Ah, não. Tô louco, né, cara? Ah, coelhinho. Tá ligado, né? Capivara, capivara. Versão drifter. Ô, vê pelo lado positivo. Coelhinho da pasta. Pela segurança, você tem dois airbags. Que que foi? É, o coelhinho da pasta. Tá com dois ovos aí. Não, olha a dificuldade pra abrir o podzinho. Já consegui, já fui capaz. Nossa, você é monstra. Vou jogar fora, tá? Você quer guardar de recordação do seu primeiro pod? Não, não, não. Com certeza? Ó, ei, ei, ô, ei, ô. Eu não fumo, gente. Repete o que você falou pra ela. Ela fala que é santa, mas toma banha pelada. Entendeu? Aham. Sei. Com a mão no bolso. Com a mão no bolso? Com a mão no bolso. Pelado. Com a mão no bolso. O Debbie também. Só que ele faz sentado. Nossa, velho. Desnecessário. Tá ligado quando falam, corre no banho? Para, velho. Pô, tá que para, velho. Nossa. Fiquei sabendo que você vai acelerar o jetão ali na pista. Não tem essa opção. O jetão acelera. Nossa. É manco. Vai. É louco, esse roco aqui tá animal, velho. Tá pipocando um pouco, graças a Deus. A gente tá sujo. Pô, só porque você é cadeirante, você quer passar em primeiro todo mundo aqui agora, né? Com o seu carro mais rápido. Ah, é? Só pelo neon, né? Dos que tem neon. Rapaziada, olha isso, velho. Não é sério, velho. De todos os carros que estão aqui, com o neon branco, que são o Jetta, cinza, o meu é o mais rápido. E o único também. Ah, tá? Sério? Você jura, Cleide? Pô, tem um carro muito forte atrás de você. E não tô falando do Polo. É o 306 ali. O 316 é o 211 de roda. Nem ferrano. Aspirado. Ele me dá um pau nessa pista. Deve berrar pra caralho. Pô, faz só mais uma aí. Só uma prazer. Aí sim, hein? Tá com quantos cavalos? 310, 321. Nossa, tá pouquinho forte só. Valeu. Aí, rapaziada, Subaru lindo da porra, velho. E aí, Jetta ou Subaru? Qual que tá mais JDM? O Subaru, né, mano? Bem como. Mas o Jetta rouba a cena também, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, matou a vontade de colocar o Jetta na pista? Batei, saiu o Labaredas! Você é louco! Foi bonito ou não foi? Foi bonito! Você viu, né? Eu não vi! Eu sou um mega mesmo! Mas deu vontade de acelerar, né? Meu, eu tentei colocar o carro na pista, só que já acabou as vagas, não comprava! É, é complicado! Olha o carro bonitinho, velho! Olha! Wide body! É wide body! Wide body! Ó, fala pra gente, esse branco é GC e o de trás é Blob? Caralho! Ó, ó! Tá manjando, hein? Você viu? O de trás é... O Blob é maravilhoso, né, velho? Meu sonho, mano! Mano! Qual parte que você mais gosta do Blob? Ele! É o carro que eu amo por inteiro, mano! Ronco, motor, traseira, frente, tudo no carro! Rapaziada, comenta se vocês querem um Blob? E aí no canal! É, querer ele quer, né? O problema é eu pagar! Mano, esse golzinho tá forte pra caralho, velho! O rolê é mais fechado, rapaziada, então não tem tanto carro, tá ligado? Mas olha os cascos! Rapaziada, o Golzinho acabou de ir pra grama ali! Mas entre essa A3 aqui, ó... É A3? Não, S3! Acorde pra caralho esse carro aqui, mano! Ei, Barba! Duvido você acertar o nome daquele carro branco! É um Subaru! É! Tá forte aí, tá forte, hein? Mercedes 235! Mercedes 235! É o da pista, não! É a Mercedes 235! A SL, carro! Muito bom! Acho que os dois mais rápidos da pista até agora é esse golzinho! Esse golzinho é aquela S3 que tá andando ali na frente, eu acho! Que bom? Subaria também! Mas aquela S3 tá muito forte, velho! O cara passou acelerando aqui, estourou, pipu! Isso é uma coisa que tá azeio já! Aquela ali, ó! Onde o cara acabou de passar! Tenta passar perto... Vamos ver se ele vai se estourar de novo! Tenta passar depois... Obrigado.